Sou marcado desde sempre com o sinal do Redentor E sobre o monte o corcovado abraça o mundo com seu amor Cristo nos convida, venham meus amigos Cristo nos envia, sejam missionários Atendendo ao teu chamado Vão e façam entre as nações Um povo novo em unidade Para mim seus corações Anunciar teu evangelho A toda gente é transformar O velho homem em novo homem Em mundo novo que vai chegar Cristo nos convida, venham meus amigos Cristo nos envia, sejam missionários Cristo nos convida, venham meus amigos Cristo nos envia, sejam missionários Cristo nos convida, venham meus amigos Cristo nos envia, sejam missionários 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL